Como já diria a filósofa contemporânea Cher, existe vida após o amor? É o que a gente vai descobrir hoje com esse conto do Edgar Allan Poe, Laidia. Sim, a pronúncia correta desse conto em inglês no original é Laidia. Mas como escreve dessa forma, parecendo Lígia, vamos falar de Lígia aqui pra gente aportuguesar o negócio. Mas saiba que é Laidia. Se você esperava que Poe só escrevia sobre assassinato, morte, coisas estranhas e terror gótico, Laidia ou Lígia tá aí pra provar o contrário. Falei que ia chamar de Lígia, mas eu não consigo falar Lígia. Eu quero falar Laidia. Laidia é um conto extremamente romântico. Nós vamos encontrar aqui um protagonista apaixonado por a sua amada, Laidia. Casa com ela, é a sua esposa. E boa parte do conto é ele descrevendo essa paixão e sendo muito, mas muito descritivo nas coisas que eles viveram, em metáforas, em comparações, enfim. Esse início do conto é mais ou menos uma carta de amor à Laidia. Ele vai descrever por que ele gosta tanto daquela mulher. O que ela tem que atrai tanto o nosso protagonista. E olha só que interessante. Se no conto anterior o protagonista ficava fixo nos dentes da Berenice, nesse conto o protagonista fica fixo no olhar de Laidia. E tendo em mente que Machado de Assis gostava de Poe e se inspirava nas histórias de Poe para escrever suas próprias, não consegui não ler esse conto sem pensar em Capitú. Aqui, o Poe gasta parágrafos para descrever o olhar de Laidia. O que esse olhar significava, o que esse olhar provocava no protagonista. E em Machado de Assis, a gente tem a Capitú com o olhar de ressaca. Ele lá é mais sucinto. Ele não gasta tantas páginas descrevendo o olhar, mas eu achei interessante, já conhecendo o fato que Machado gostava de Poe, termos essas duas histórias românticas com o protagonista se apaixonando pela pessoa cujo o olhar se destaca. Acho que posso colocar assim. Não sei se é uma inspiração direta, mas aí fica como curiosidade, né? Vai que... E bem, pra variar, Laidia vai morrer. E o nosso protagonista vai ficar atormentado por essa morte. Mas não por muito tempo, porque ele vai se casar de novo. E esse é um conto que, assim como no anterior, trabalha com contrastes. Mas é que é o contraste entre as esposas. As esposas são diferentes fisicamente, e isso vai ser importante pro desfecho desse conto. Laidia tinha cabelos muito pretos. Cabelos negros. E olhos tão negros quanto os seus cabelos. A segunda esposa do protagonista, Rowena, ela já é loira e tem olhos azuis. Então, podemos ver que o protagonista não tem um tipo. Isso é importante porque ele vai se casar, e o desfecho do conto é, talvez, uma aparição da Laidia. E aí, eu acho que vale muito da interpretação do leitor também. Em todos esses casos do Paul, a interpretação do leitor conta muito. Porque cada um vai arranjar uma interpretação do porquê ele está vendo essa esposa, e se ele, de fato, está vendo a esposa ou não. Nesse caso, a manifestação da esposa é lá no final, é realmente o desfecho do conto. E é realmente para atormentar o protagonista. Será que ele ficou muito culpado de abandonar a esposa morta e se casar tão repentinamente assim como outra? Será que ele ficou traumatizado com a morte da primeira esposa, e agora que ele se casou de novo, ele está tendo uma alucinação porque esse trauma voltou aqui? Gatilhou ele, de alguma forma? Eu, honestamente, não sei o que pensar. O que eu sei é que... Não foi o meu conto preferido dessa coletânea. Não é um conto que eu gostei muito, para ser sincero. Não em termos de qualidade, porque em qualidade o povo escreve muito bem. Então, assim, até o que é ruim é bom. Mas em termos de afinidade mesmo. Para mim, é um conto que descreve muito romance. E eu não gosto tanto assim de romance. No Berenice foi sucinto, foi legal, serviu para a história. Mas aqui é um conto maior, então são páginas e páginas só de descrição. E eu confesso que não estava muito chegado nisso aqui. Talvez pode ser pelo contexto no qual eu esteja lendo esse livro agora. Porque está tendo obra aqui em casa, e eu estava tentando fazer essa leitura, porque eu preciso cumprir o cronograma aqui do Dissecando o Pouco. E estava tendo obra, estava meio irritado, e fui pegar esse texto para ler logo. Talvez isso tenha atrapalhado um pouco a minha experiência. Mas, de qualquer forma, eu não gostei tanto do desfecho a ponto de não me importar com as descrições do início do texto. Faz sentido? É muito ruim a gente criticar um autor que a gente gosta. Principalmente quando a gente vê que o texto tem qualidade. É só realmente a gente que não gostou. Mas, enfim, em termos de finais impactantes, não senti o final impactante. Não senti que o caminho até esse final foi me causando certa emoção. Enfim, foi um texto que eu realmente não senti nada. Mas é por isso que esse é um vídeo de projeto de leitura. Porque eu estou lendo, você também está lendo, e você vai me colocar aí nos comentários o que você achou. Vai que você consegue me convencer que esse texto tem várias coisas positivas que eu não enxerguei, e quem sabe eu até releia. Porque, realmente, não foi fácil sobreviver esse texto em meio a furadeiras e marteladas. Mas, enfim, no próximo vídeo vamos conversar sobre o último conto dessa sessão, Eleonora. Vamos ver o que esse conto nos reserva. Eu te espero lá.